Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Isso aqui não é programa turístico, mas nós vamos fazer um tour agora. Eu sou o Gilgley Fagundes, hoje é dia 28 de dezembro de 2019. Na descrição do vídeo você vai encontrar, além da matéria, dentro da matéria, esse vídeo aqui pra você ver de mais pertinho aí na sua casa, né? Você que curte o nosso trabalho, gosta do nosso canal, quiser nos dar uma forcinha, né? Gente, na descrição do vídeo tem conta bancária, quem quiser nos ajudar a dar aquela força, a gente agradece muito, tá bom? Bom pessoal, vamos já já pro vídeo, é uma matéria rapidinho. Bolsonaro tá de férias na Bahia, né? Olha só. Conheça Enema, a praia da Bahia, onde Bolsonaro passa férias. Enema é uma praia a 35 quilômetros do centro de Salvador. Lá fica localizada a base naval de Aratu, da Marinha do Brasil. O Bolsonaro foi passar as férias num lugar onde ele gosta, o estilo dele, né? Por ser militar. Bom, dentro da base naval, há uma vila militar dos oficiais da Marinha e só entram lá seus convidados. Desde o presidente Fernando Henrique Cardoso, Enema tem sido parada obrigatória de todos os presidentes da República em recessos de Natal, Ano Novo ou Carnaval. Enema é uma espécie de praia caribenha dentro da Bahia de Todos os Santos, no bairro chamado São Tomé de Paripe. Com um mar calmo, quente e transparente, é um convite imperdível para o presidente repousar em uma praia brasileira com segurança e privacidade. Bolsonaro chegou em Enema nesta sexta-feira, 27, acompanhado da filha Laura. Eles devem ficar até o dia 5 de janeiro na Bahia. A Michele ficou em Brasília e deve fazer uma cirurgia neste período. Vamos agora mostrar para vocês a praia, né, gente? Espero que dê para vocês verem aí direitinho. Para mim, aqui, deixa eu ver. Está boa a imagem, não sei aí, né? Mas vamos lá. Qualquer coisa na descrição. A ativa da Marinha, com 400 metros de faixa de areia, pouca gente tem acesso. Um muro separa a área militar dos banhistas e moradores de São Tomé de Paripe. Só se entra na praia a convite de um morador. Em Enema moram os militares que vêm de outros estados para servir na base naval de Eratupo. Um lugar sossegado, com reserva de Mata Atlântica. A praia ficou conhecida nacionalmente por ser o local escolhido por muitos presidentes para descansar. Já passaram por aqui os presidentes Fernando Henrique Cardoso e Lula. Desde que assumiu o mandato, a presidente Dilma Rousseff esteve todos os anos aqui. Este é o prédio em que os presidentes ficam quando se hospedam na praia. Na vila militar também tem sim teatro e uma capela. Vamos lá, ó. Isso é coragem, que distrave. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL